Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Uma grande pergunta que sempre me fazem nos atendimentos, no Instagram, aqui nos comentários às vezes algumas pessoas perguntam, e eu queria responder hoje e tentar me alongar um pouquinho mais, me aprofundar um pouco mais no assunto sem muita demora. A pergunta é, todo narcisista trai? Na verdade são duas perguntas, por que os narcisistas traem? Então, todo narcisista trai? A resposta é sim. Ah, mas o meu não me trai. Ah, mas a minha não me trai. Ah, porque eu nunca peguei traição. Olha só, existe uma diferença entre ele conseguir ou ela conseguir dissimular isso muito bem, e ele ou ela não trair. São coisas distintas, mas via de regra, todo narcisista, toda narcisista vai trair. Por quê? Porque eles precisam se autoafirmar intimamente no interior deles, mas principalmente o narcisista oculto tem um senso muito profundo de menos-valia, eles têm uma inferioridade, sentem uma inferioridade muito grande, e uma forma de obter um alívio para essa inferioridade é provando o seu valor, é elevando a sua autoestima de forma superficial, de forma artificial, através dessa sedução e através desse jogo de conquista. Então, esse ou essa narcisista não precisa ser muito belo, principalmente se eles não tiverem predicados estéticos que os favoreçam. Esse desejo de conquistar vai ser maior, essa importância que ele dá à validação externa, quando ele consegue seduzir alguém, por muitas outras artimanhas que eles usam, que não há aparência. Isso para eles é um reforço, eles se sentem muito melhores ainda, se sentem mais importantes, eles conseguem até, se for um narcisista oculto, ele consegue até tentar se igualar, chegar perto do grandioso, porque o grandioso, ele tem certeza realmente que ele é a última bolacha do pacote. Já o narcisista oculto, ele se sente meio feinho, ele sabe, ou meio feinha, sabe que não é lá essas coisas, que não é uma brastempe, vamos dizer assim. Então, esse jogo de sedução também é importante para que ele se reafirme, para que ele se sinta elevado, para que ele se dê um grau de importância e chegue, assim, aos pés do narcisista grandioso. Então, quando ele consegue seduzir alguém, quando ele consegue estar com vários contatos, com várias pessoas na prateleira, aquilo eleva, aumenta a autoestima dele, mesmo que momentaneamente. Só que esse efeito, tanto no grandioso, como no narcisista oculto, é um efeito muito fugaz, é um efeito temporário, é um efeito cinderela que não dura muito. Então, logo ele precisa, ou ela precisa partir para a próxima conquista, para aliviar aquela sensação de menos-valia, para aliviar aquela baixa autoestima que há dentro dele e para reforçar, para aumentar a confiança fake, né? A confiança simulada que eles precisam criar dentro deles e essa conquista é uma forma de confirmação. Então, narcisistas precisam conquistar, precisam ter várias pessoas na prateleira para ter um suprimento de combustível que os deixe, entre aspas, em paz, no sentido de que ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para todos os lados e ele tem várias opções. Isso dá a ele um senso de valia, isso dá a ele um senso de poder. Esse é um dos motivos. O outro motivo era para que não falte combustível, então eles têm sempre essa agonia, sempre esse desespero, precisam ter pessoas em volta. E o outro motivo é porque eles são pessoas extremamente entediadas, pessoas que não conseguem passar tempo com elas mesmas, são pessoas que precisam estar se anestesiando 24 horas de várias coisas, ou a pessoa está com o rosto enfiado ali no celular, se iludindo, vamos dizer assim, se medicando, entre aspas, né? Se anestesiando, vivendo a vida de outras pessoas para não dar conta da própria vida, para não estar cara a cara, face a face, com a realidade de quem ele ou que ela realmente é. E ter essas pessoas em volta, bajulando, ter essas pessoas em volta em quem eles possam descontar a raiva, descontar a fúria, ter pessoas em volta a quem eles possam humilhar, a quem eles possam pisar, ou ter pessoas em volta a quem eles possam mostrar superioridade, ou comparar a própria vida, no sentido de que tem alguém ali que está pior do que ele, isso para eles é muito necessário para combater esse tédio essencial, esse tédio primário, esse tédio que é da essência do narcisista, que é essa fuga diária, essa fuga constante e contínua dele em direção oposta a ele mesmo. Ele não quer ter que lidar com a pessoa que ele é, ele ou ela não quer ter que lidar com os sentimentos, não quer ter que lidar com rejeições, não quer ter que lidar com autorresponsabilidade, então qual é o mecanismo que faz com que alivie essa pressão e essa tensão? Se distrair com coisas, com pessoas, com festas, com qualquer coisa que tire o narcisista ou a narcisista do tédio, qualquer coisa que tire o narcisista ou a narcisista de ter que se olhar cara a cara, ele vai investir naquilo ali por um tempo. Porém, muito rápido o tédio se instala, porém muito rápido, assim como uma criança mimada, não é todo tipo de criança, mas assim como uma criança mimada que enjoa do brinquedo muito rápido e que gosta muito daquela ansiedade de ter o pedido feito no Natal e de receber o presente, o narcisista ou a narcisista é do mesmo jeito. Assim que ele consegue o que ele quer, assim que ele sente, que ele percebe que a pessoa está engajada naquela pseudo-relação, que a pessoa caiu na sedução, ele se provou. Ele consegue matar três coelhos com uma cajadada só. Ele consegue sair do tédio por meio da sedução, ele consegue manter a prateleira de combustível abastecida e ele consegue provar a sua eficiência, a sua valia, o seu poder, o seu controle, o seu domínio. Então, veja o quanto que eles precisam das pessoas e não o contrário. Na verdade, é isso que eu quero dizer para você, que eles traem por uma deficiência deles, eles traem por uma falta, por uma ausência, por uma falta de tudo, por uma falta de caráter, por uma falta de auto-reflexão, por uma falta de auto-satisfação, por uma falta que existe nele. É isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. Que não é por deficiência sua, não é porque você deixou de fazer algo, não é por alguma coisa no seu comportamento que você foi ou que você é traído ou traída por essa pessoa. Não tem a ver com você nesse sentido. Tem a ver com a estrutura, tem a ver com o transtorno pelo qual essa pessoa é guiada. Então, não tem nada a ver com as suas atitudes. Um narcisista sempre vai trair. Uma narcisista sempre vai trair. Se não trair fisicamente para que você fique sabendo, mas vai fazer outro tipo de traição. Porque tem um tipo de narcisista que não é muito chegado em intimidade física. E aí você entende o que eu estou dizendo, eu não vou falar a palavra aqui, porque o YouTube agora está fiscalizando a gente o tempo inteiro. Mas você já entendeu. Tem um tipo de narcisista que ele vai fazer outros tipos de traição. Ele não vai chegar à conjunção carnal de fato, porque não é o interesse dele. A não ser, de repente, num primeiro momento, como uma forma de armadilha, só para prender aquela pessoa. Mas não é a praia desse tipo de narcisista. Não é o que ele gosta. Não é o que importa para ele. O tipo de combustível que esse tipo de narcisista gosta não é esse. Mas é muito raro. É muito raro. Não estou dizendo que eles sejam celibatários. Não é isso. Não entenda por essa ótica. Entenda que eles traem sim. Talvez a forma não seja tão intensificada quanto os outros tipos de narcisista. Mas todo narcisista, toda narcisista, vai trair. Todo, toda narcisista vai mentir. Todo, toda narcisista vai manipular. Isso independe do comportamento do parceiro ou da parceira. Nada que você fizer vai alterar essa regra de comportamento deles. Porque está na essência do transtorno. Está na essência da falta de caráter da pessoa. Está na essência da falta de empatia com o outro. Está na essência do não se responsabilizar por nada que faz. Então, ele ou ela não é capaz de pensar eu vou fazer isso aqui e vai magoar tal pessoa. Não, isso não importa. Eles são como crianças mimadas. Eu quero, eu quero e eu quero agora. E que o mundo se exploda. Então, por favor, não leve para o pessoal. Se você está atravessando essa via dolorosa, essa estrada amarga de ter sido traído, traído, traída uma vez, duas, dez, doze, centenas, não foi só com você. O problema não foi você. O problema não é você. E o problema jamais será você nesse sentido com essa pessoa narcisista. até porque as próximas pessoas com as quais ele ou ela se relacionar vão passar por traições também. As pessoas antes de você passaram por traições também porque a grande pira deles é fazer o que eles querem. A grande pira deles é não sentir remorso, é não sentir compaixão, é não sentir empatia. Então, eu não entendo a dor do outro, a dor do outro não me fere e eu estou pouco me importando para o que o outro vai pensar. Não tenha isso em mente, ok? Todo narcisista vai trair por tédio, todo narcisista vai trair por confirmar o seu poder de sedução, para elevar a sua própria autoestima, o seu senso de valor, para fugir do sentimento de inadequação, de inferioridade que eles possuem internamente. E todo narcisista vai trair para ter a certeza de que tem combustível, porque quando ele é desmascarado por uma, ou quando a máscara escorrega para uma pessoa, ele tem que saber que ele tem várias outras ali, para estar conversando, para estar mandando fotinhos, para estar mandando nudes, para estar mandando filmagens, o outro para sustentar financeiramente, ele precisa ter diversas fontes de suprimento em lugares diferentes. Como uma pessoa que está trabalhando, mas está mandando currículo para 100 mil empresas todos os dias, assim é um narcisista dentro de uma relação, ok? Se você ficou até aqui, muito obrigada, um beijo grande, até o próximo vídeo.